E no comando da sequência tem ele, DJ Papo de Petra, o único e verdadeiro arrasador fenomenal. Marca a mídia! E qual é o marcado? Marca a mídia! Ivan César, Ivan César. E no comando da sequência tem ele, DJ Papo de Petra, o único e verdadeiro arrasador. E no comando da sequência tem ele, DJ Papo de Petra. Edna, o arrasador fenomenal. O meuiesen a falarela de ro計, como é o mesmo e verdadeiro arrasador. Sempre um arrasador, bem só mesmo Eu nunca vou virar o meu pai contra você É o que eu fiz, eu não sabia Eu nunca vou virar o meu pai contra você Isso você sabe, porque eu amo você Alguém vai, irmão! Eu nunca vou virar o meu pai contra você Madalena e música! É o que eu fiz, eu não sabia Eu nunca vou virar o meu pai contra você Isso você sabe, porque eu amo você verdade DJ Papão de Pedra O Arrasador Fenomenal O Arrasador, sempre um arrasador fenomenal E o Papão de Pedra, um arrasador fenomenal Agora o tomando é do arrasador fenomenal DJ Papão de Pedra Eu nunca vou virar o meu pai contra você Música A CIDADE NO BRASIL 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 O profissionalismo de verdade é aqui, na The Pioneer. Ivan Cesar, Ivan Cesar. Ivan Cesar, Ivan Cesar. Ivan Cesar, Ivan Cesar. Ivan Cesar, Ivan Cesar. 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 Ivan Cesar.